Eu sou o proprietário da casa, é proibido ter cachorro aqui. Como assim? Não pode ter cachorro na casa. Tá lá no contrato, porque ele vai destruir todos os móveis aí. É tudo móvel planejado. Eu vou pagar a mobiliária, não pode ter cachorro na casa. Não, mas tá no contrato. Acho que eu vi um equívoco lá que você não deve ter lixo, né? No contrato, infelizmente, você vai ter que se tirar da casa, sei lá, o que você vai fazer. Não, não pode. Primeiro, eu falei, eu aluguei com o senhor. Não, você alugou lá na mobiliária, mas tá no contrato. Os vizinhos aqui me ligaram e falou que esses cachorros lá tiraram a noite toda. Aí, infelizmente, você vai ter que se retirar ou tirar o cachorro, não tem jeito. Porra, bonitinho. Mas eu vou ser puta e grossa, moça. Infelizmente, é assim que funciona na minha casa. Tá tudo bonitinho aí. Tá no contrato lá, proibido animais. Porque a última vez que eu aluguei teve muito problema. Mas eu não aluguei casa por isso. Eu não aluguei casa não. Também, eu sou proprietário dessa casa. Eu pago aluguel, mas eu não aluguei com o cachorro. Não, mas tava no contrato, moça. Mas ninguém me falou isso. Não, mas tava lá no... Era pra você ver o contrato. Tava lá no contrato. Como é que vai fazer agora? E aí, pode o proprietário da casa proibir animais na sua casa alugada? E já aproveitando o assunto, será que o condomínio pode impedir que os moradores tenham animais de estimação? E se permitir, será que tem que andar com o animal no colo sempre e não pode utilizar o elevador? Vamos ver. Olha, quanto à primeira questão, o proprietário pode impedir sim que animais estejam ali na sua casa alugada. Mas isso só é possível se estiver expresso ali no contrato que não pode e a pessoa assinou o contrato. Como dito aqui no vídeo, aparentemente teve sim o contrato, foi assinado esse contrato. Então, se tinha esse contrato e tinha essa cláusula de proibição de animais, então ela não poderia ter alugado com animais. Se no contrato de aluguel não tiver essa cláusula de proibição e uma vez chegar lá o proprietário e reclamar contigo porque você está com o seu cachorro ou até com o seu gato lá, ele não pode proibir, tá? Tem que estar no contrato, caso contrário, não pode proibir. E o condomínio, será que pode impedir que moradores tenham animais de estimação? Não, não pode proibir. E se tiver alguma coisa nesse regimento interno, isso é totalmente ilegal. Todavia, você deve zelar do seu animal de tal forma que ele não cause perturbação para os outros, tampouco cause algum dano ali no condomínio. Se causar, aí você é responsável. Então, nesse caso, você não vai ser proibido de ter o seu animal de estimação. Todavia, se ele ficar latindo muito, você pode sofrer uma advertência e depois uma eventual multa. Agora, vamos supor que o morador tem que descer com o cachorro para ele dar uma volta lá fora. Tem alguns condomínios, que eu já vi casos, que exige que o morador desça com o animal no colo. Será que isso pode? Olha, não pode. É uma prática ilegal. Inclusive, os processos que existem nesse sentido, sim, existem processos nesse sentido. A maioria que eu vi deu ganho de causa para quem entrou contra o condomínio. Por fim, será que você é proibido de utilizar o elevador caso esteja com o seu animal? Essa também é considerada uma prática ilegal, caso exista, né? Imagina lá um senhor de idade que tem o seu animalzinho e mora lá no décimo andar e tem que subir todas aquelas escadas. É totalmente inviável. Então, se existir essa proibição, também é ilegal. Beleza? Abraço!